E aí, jovenzinhos! Tudo certo com vocês? Gente, hoje eu trouxe um vídeo que eu nunca tinha trago antes, que é imitando a finalização da Lisa Barcelos. Eu sei que tem muita gente que, tipo, gosta muito dela, sempre fica, tipo, doido, adoidado quando é posta a finalização. Então hoje eu vim aqui imitar a finalização dela pra ver se vai funcionar no meu cabelo. Vou mostrar tudo pra vocês, entendeu? A realidade, se funciona ou se não funciona. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like que eu posso estar trazendo outros imitando a finalização de outros influenciadores, de outras blogueiras. Enfim, eu posso até pedir pra você a sugestão de quem eu posso imitar. É isso! Se inscreve aqui embaixo no meu canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Atenção! Eu sugiro que você assista primeiro o vídeo da Lisa, da finalização, porque eu não consegui colocar na minha edição. Então eu vou deixar o vídeo dela aqui nos cards e na descrição do vídeo pra se você quiser entender melhor da finalização e ver como que fica no cabelo dela. Vai lá assistir primeiro e depois você volta pro meu vídeo. É isso! Beijão, fiquem aí com o vídeo. Não vou enrolar muito porque meu cabelo tá aqui secando por enquanto. Gente, como eu vi lá no vídeo, ela fala que não gosta de finalizar o cabelo, tipo, encharcado. Então ela sempre deixa um tempinho na toalha. Então eu tô fazendo aqui. No vídeo atualizado, ela tinha acabado de fazer hidratação, já tava com o cabelo desembaraçado e na toalha. Então eu fiz a mesma coisa. Ela usa, gente, o creme da Tudy Cachos e uma gelatina da Salon Line também, só que eu não tenho nenhum dos dois. Então o creme que eu vou usar vai ser esse aqui da Scala. E vou usar um gel que é esse aqui, ó. Então vamos lá, gente. Vou tirar aqui. Meu cabelo já tá meio seco, ó. Então eu vou vir aqui com borrifador, ó. Ela lá no vídeo também está com borrifador. Na minha finalização, eu não gosto de deixar meu cabelo tanto tempo na toalha, pra não acontecer isso. Eu não gosto. Meu cabelo embaraça muito fácil e... Talvez não funcionaria, então vamos ver. Ela fala que gosta de molhar mais as pontas, que é a parte mais ressecada do cabelo dela. Tá. E depois dela molhar o cabelo, ela vai e separa ele, tipo, em direção aqui da orelha. Agora ela separa em dois. Agora ela pega uma quantidade boa de creme. Tipo assim, ó. E passa por todo o cabelo. E depois dela fazer isso, ela vai desembaraçar. A escova que ela usa é um pente, mas no cabelo nunca que vai dar certo com pente. Então eu uso essa escova aqui, ó. Do final pro cumprinho. Gente, ó. Ela vai... Diz ela que gosta de vir com pente, ó. Joga aqui pra cima, jogando aqui pra cima. Agora ela passa o dedo, chacoalha e amassa. A mesma quantidade. Passar por todo o cabelo. Aí aqui atrás, ó. Ela joga ele pra trás e passa os dedos. Pronto. Agora é a parte aqui de cima. Ela separa a parte da frente, porque ela gosta de concentrar mais. E ela joga esse aqui pra trás. Separa, tipo, em dois aqui que eu vi lá no vídeo, né. Nossa, eu tô linda, né. Pega a creme agora aqui. Ela pega uma quantidade ainda mais negocinha. E ela não é muito cheio de cabelo, mas, ó. Passa por todo o cabelo. Vou desembarassar aqui primeiro. Eu vi que lá no vídeo ela não vai desembarassar, né. Porque o cabelo dela já... Como o cabelo dela é liso, gente. Liso. Eu falo liso, mas não me levem a mal. Tipo assim, liso. Raiz lisa, entendeu? Não é, tipo, crespo, cacheado. Aí aqui ela separa... Que eu vi, ela separa, tipo, a parte de trás. Aqui, assim, ó. Penteia. Amassa. Aqui na frente, ela pega essa parte aqui perto da orelha. Porque é a parte que ela tem descolorido. Que ela faz a mesma coisa. Penteia. E... Amassa. Aqui na frente, ela passa um pouquinho mais de creme. Então eu vou passar só um pouquinho mais. E fazer do liso. Porque é a parte que ela tem... É que ela tem pintada, entendeu? E... Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, gente. Tipo, passar creme tuto. Pentear e amassar. Lembrando, gente, que pode não dar certo no meu cabelo. Porque ela tem o tipo de cabelo dela. Eu tenho o meu tipo de cabelo. Então não é criticando. Ai, é mentira. Não dá certo, né? Porque deu certo no cabelo dela. Porque deu certo no cabelo dela, não quer dizer que vai dar certo no meu cabelo. E também tem algumas coisas que influenciam. Tipo assim, eu não tenho o mesmo creme que é. Eu não tenho gelatina. Enfim. Talvez se eu usasse os mesmos produtos, poderia dar um resultado, tipo, mais parecido. Mas nunca o mesmo. Porque cada um tem um tipo de cabelo. E eu tô acabando meu cabelo desembaraçando daqui da... Começa a desembaraçar da ponta, gente. Não faça um igual eu. Aqui na frente... Aí... Amassa, gente. Não esquece de amassar. Aqui na frente... Ai, graças a Deus. A finalização dela, gente, é bem rápida até. Aqui na frente, ó. Aí aqui na frente ela passa mais creme. Aqui diz ela que não tem dó. Passa creme sem dó. Aí aqui, ó. Ela separa essa parte aqui de trás. Passa o pente. Ai, gente, eu esqueci daqui, ó. Ela sempre chacoalha. Então, chacoalha aqui. E chacoalha e amassa. Depois a gente vai amassar mais. Aqui na parte da frente, ó. Ela vai separar aqui a mecha de trás. E ela faz dedulir nessa parte. Só que ela faz dedulir só em cima. Ela fala que vê bastante resultado. Então vamos ver se ela faz assim, ó. E puxa e joga pra trás. E aqui na frente ela vai fazer do mesmo jeito. E aqui na frente eu vou aproveitar pra fazer meu baby hair. Ela não tem baby hair, mas como eu tenho, ó. Vou aproveitar pra me fazer. Vou pegar um pouquinho de gel. Olha o pouquinho de gel que eu peguei. Numa escova velha. E, ó. Isso aqui não é meu baby hair. Tá, vou deixar o baby hair assim. Agora, gente, ela joga o cabelo de... Vou mostrar pra vocês só. Olha como meu cabelo tá atrás. Tá vendo? Aqui. Massa. De um lado. Chacoalha a raiz. Agora, gente, ela vem com uma blusa de algodão. E amassa. Pra tirar o excesso do creme. Agora, ela vem com a gelatina dela. Passa um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de gel. Só um pouquinho. Espinta na mão. E vem só nas pontinhas que eu falo. Agora, ela chacoalha de novo. Ai, gente. Agora, pronta. Ela teve a finalização. E ela seca com o difusor. Porque ela já tava à noite. A plantinha finalizada na noite. Como eu ainda tô aqui de dia ainda. Vou esperar secar naturalmente. E é isso. E eu venho mostrar o resultado pra vocês. Oi, jovenzinhos. Voltei pra mostrar o resultado pra vocês. E esse aqui é o resultado. Eu ainda tô 50, 50. Entendeu? Não sei se eu gostei. Se eu não gostei. Mas os cachinhos ficaram bem definidinhos. Aqui, ó. Na frente. Eu fiz aquele dedo lixo diferente. Só aqui na raiz. Se puxando. Ó, o dedo ficou bem bonitinho. Acho que eu vou adaptar isso à minha finalização. E, gente. Eu acho que eu gostei. Não sei ainda. Pode ser que, tipo. Tenha afetado um pouquinho os cachinhos. Por causa que hoje tá chovendo. Entendeu? Quem é cacheada sabe que dia de chuva não é próprio para nós. Mas, ó. Eu acho que eu gostei. Vou tentar mostrar. Vou mostrar atrás, ó. Como é que tá atrás. Mas, acho que eu gostei. Tipo, assim. Hum. Gostei. Aqui atrás tá um pouquinho de frio. Mas, é normal. Porque já tá toda, tipo, deitada. Gente. Ó. Os cachinhos aqui na frente ficou bem definidinho. Hum. Gostei. Tá bom. Vou dar uma nota de 8. Para essa finalização. Quem sabe. Se vocês gostaram desse vídeo. Eu posso trazer de outra influenciadora. E posso gostar mais. Não é mesmo? Mas, ó. Tá bom. Por enquanto. É isso. Sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Deixa o like. Para me trazer mais vídeos desse. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E é isso. Beijão. E até o próximo.